Oi galera, tudo bem com vocês? Por aqui mais uma vez aí, Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Mostrando pra vocês aí, ó, a primeira mão aí Se vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Mostrando pra vocês aí, foi feita a compra dessas duas buchas aqui Pra Sunny, pra base da caçamba da Sunny, ali onde pega o pino Da base do pino da caçamba, né? Aí foi comprado nesse local aqui ML Usinagem, vendido pelo Mercado Livre Mercado Livre, entendeu? Foi comprado aqui, não sei se o erro foi deles Ou foi do pedido do meu patrão, entendeu? Mas foi comprado, foi passada a medida correta pra eles Eles falaram, não, beleza, a medida é essa, é certinho Peça um prazo de cinco dias pra poder confeccionar a peça Pra poder mandar pra gente, beleza? Você passou cinco dias Mandou fazer Olha aqui A medida é essa daqui Você pega a bucha aqui, ó E ela não encaixa Ela fica um bom pedaço pra fora Entendeu? Ela fica passando muito pra fora Entendeu? E aqui Já tá no Na base certa Pra você encaminhar ela Cuspindo a outra Mesmo assim não Não dá não Entendeu? Tá saindo muito Tá passando muito E o rapaz falou Passou um zap pra ele Ele falou que a medida é essa Que tá errada e a máquina Entendeu? Tá errada e a medida da máquina Complicado, né rapaz? E a máquina original Nunca foi mexido Entendeu? Só uma dica pra vocês aí Muita atenção na hora de comprar aí Embuchamento aí Entendeu? Pino Essas coisas aí Nessas empresas Não sei se é O erro da empresa Porque foi passada o A medida correta Na hora da confecção Deve ter dado alguma coisa de errado Entendeu? Aí meu patrão tá conversando com eles lá Pra ver o que eles conseguem resolver Valeu galera Isso aí só é um Um vídeozinho aí Pra dar um toque aí Na hora de Ah, eu vou fazer Vou fazer a peça Aí vai lá Manda pra empresa Ah, eu quero assim, assim, assim Entendeu? Porque isso aqui Não é feito em qualquer lugar Que é usinado Entendeu? O material tem que ser de primeira Porque não o desgaste é rápido Tá bom galera? Só um Um toquezinho aí Valeu? Um abraço aí Do seu amigo aí Carlos Maggioli Se vocês gostaram do vídeo aí Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Não esqueça de dar seu like Comentários Entendeu? Um abraço aí